E aí galera do intact tv jogando aqui não pela primeira vez é mas fazendo o primeiro videozinho aí depois da grande atualização jogando de sniper já levando um tirinho aqui eu vou gravar esse esse ptb aqui tk2 estilo campeonato tenho muita coisa pra falar galera é estou esquentando estou esquentando nossa lá dentro de 500 snipers do time algumas coisas que mudaram no meu gameplay outras coisas que eu para avisar vocês mesmo bom finalzinho de semana né como eu eu era vou tentar gravando um outro jogo quem sabe sabe terças e quintas videozinho de warface mas sábado ou domingo rola jogo de outros outros jogos só que como eu preciso falar muita coisa aqui e também teve atualização e eu queria jogar de sniper é mostrar pra vocês como é que está o drop shot é uma bosta tem que lembrar disso o pessoal vai dar a cara que ela não tem ele raramente eu jogo tk2 no no forfã não reparem se vocês perceberam a minha minha mira mudou eu voltei pra voltei para mirazinha sem o ponto no meio cara esse mapa o jogo todo tá muito lindo cara queria saber a opinião de vocês aí porque na minha opinião o jogo melhorou e muito olha olha esse meio aqui dessa olha esse meio da district por exemplo vai abrir pra mim pistolone é dourado o meio tá sem névoa nenhuma cara isso melhorou muito para os snipers só falta mais um chique falta casinho tigurigitinho melhorou muito os gráficos cara o jogo ficou lindo só falta spec em primeira pessoa mesmo opa sou eu mesmo sou eu mesmo é nóis marechal salve pra tu galerinha aí sempre presente nos game 3 tentando pegar do glitzinho aqui você tomei já tomei a granada mas vamos vamos usar o que interessa galera primeiramente né amanhã vai ter campeonato wgb aquele mesmo link que vai tá aí na descrição gostaria muito que vocês acompanhassem que nem da última vez é muito importante pra gente por mais que terceira pessoa seja meio estranho assistir é bem legal ver aquela quantidade de gente assistindo espero que vocês tenham se divertido né da última vez bateu 500 pessoas eu agradeço muito preciso só proteger a bomba aqui e gg não tem mais como defusar bom vai ser a 6 horas da tarde na carosca daquele estilo intacte de ser bom mais uma coisinha galera voltada para o competitivo também é não consegue dar mas tem muito tempo aqui para trocar vai abrir vai abrir 33 corpinhos aqui 3 corpinhos foram passear o que é bom também para dar uma olhada nos pés só mais um tem muito sniper no time que isso então voltando aqui vai ter um campeonatinho valendo dinheiro galera 15 reais a inscrição mas essa inscrição vai ser voltada para a premiação na premiação que eu não me engano e o total de mil reais ou de 800 reais não tenho certeza isso para o primeiro segundo e terceiro lugar mas vocês vão ter premiação até o sexto lugar galera até o sexto lugar se eu não me engano vai ter sorteio de um mouse cara você você participar de um campeonato que dá premiação até o sexto lugar cara é muito legal mesmo é um grande incentivo e o melhor desse campeonato é que bom para o pessoal não ficar desanimado as equipes vai ser vai ser fase de grupos e as equipes maiores do competitivo elas vão estar num grupo separado então vai ser tipo grupo da morte e o outro e o outro grupo vai ser desses desses times que estão começando agora então eu recomendo demais vocês darem uma olhada aí cara nunca mais vou abrir esse e-mail eu tô falando aqui não tô prestando atenção o pessoal já vem com sangue no zóio aqui olá rolou resim velho rolou resim vamos passar direto aqui já para não tomar vou só tacar a neide zinha grado aleluia aqui e vai estar na descrição aí também galera é um pouco um pouco sobre esse campeonato aí como se inscrever tá pessoal lá da lcc vocês tem que entrar no ts para se inscrever é tranquilo se não falar lá o pessoal já vai estar esperando vocês quando entrarem não precisa avisar nem nada que já sempre tem alguém lá pronto para te ajudar olha galera o opa é o payback tem mais peguei peguei no mais é só isso que eu gostaria de dizer acho que eu não estou esquecendo nada mas peço aí para que vocês vejam a descrição que está cheio de link importante hoje bom como tem bastante round ainda vou aproveitar explicar um pouquinho do competitivo para a galera que chegou agora no meu canal pediu para explicar né então galera é o competitivo do ar face é é feito hoje ptb 5 contra 5 né como a maioria dos fps são o diferencial é o diferencial é que são 11 round quer dizer quem ganhar 11 round primeiro ganha né não tô quando bate o total de 10 rounds feitos é aí vira o mapa né virou os times é tem o blackwood warface blackwood ataca e o ar face defende aí deu 10 rounds podendo virar 5 5 a 5 6 a 4 7 a 3 8 a 2 9 a 1 já tá manjado já filho é só estrepar em você olha o cara lá noca será que dá para levar a nossa foi rússia foi rússia eu nem vendo com a ator nem vendo 9 a 1 ou 10 a 0 né dando 10 aonde aí vira ah eu tinha sentido a presença de alguém mas o cara me embolou ali dando 10 a 11 vira é os 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 itens proibidos são qualquer item de warbox de cash não pode o amor de cash vale uma box de gp algumas arminhas de cash valem tipo a barrette achei tec como vocês estão vendo aqui algumas armas que são balanceada não consigo falar pra vocês todas elas porque ela para cascalho como diz o grande zigueira vai pulando aí vai filho já ia puxar a pistola aqui achei que o cara ia abrir para a direita ele recebeu para a esquerda tá bom que morre slip já levando ali todo mundo que que é isso é horrível quando você prevê que o cara vai abrir na esquerda ele abre para a direita e você fica todo zoado bom atualmente a gente tem algumas equipes aí no competitivo antigamente tinha bem mais só que o competitivo acabou o nosso cara tão curtir bem aí me vingarem será que vai ter resto não tem nenhum médico no meu time tem os carfes chegaram ficar feita ao outro lado do mapa velho ou espectá alguém aqui então antigamente tinha mais equipes o pessoal foi desanimando porque deve estar demorando demais para chegar esse modo em primeira pessoa a gente pede muito a level up mas a gente sabe que ela não tem muito o que fazer eu tenho que esperar chegar na crytek ea crytek teve 500 complicações nesse ano de 2015 né teve guerra lá na ucrânia pessoal teve pessoal da 4 teve que mudar de de país cara então isso aí demora muito demanda muito tempo só que eles estão prometendo de pé junto que de 2000 final de 2015 não passa então vamos ver aí está chegando bastante coisa nova já foi anunciado o modo eita nós já foi anunciado o modo survival né que é o modo zumbi estou muito doido pra pra fazer pra ver esse modo zumbi a galinha aleluia aqui o que que a gente arruma queria agradecer também a galerinha que viu meu vídeo aí na correria né eu queria queria muito fazer o vídeo rápido ser um dos primeiros aí a até vídeo com a na nova atualização acabou que não deu pra eu comentar inclusive eu não tinha nem noção de que estava saindo sem o áudio do microfone porque eu tava falando algumas coisinhas no vídeo só que acabou saindo sem nada então eu resolvi postar que foi um gameplay bom aquela minha bem legal eu vou jogar mais com ela para liberar os os ativos antes dela acho da hora demais antes na época não pode né galera vou fazer assim vou dar uma trolada nesses na época tudo que vai abrir aqui até aquela fechada já abrir cadê e agora não vê ninguém legal tudo na 2 certeza abrir esse pixel zinho que maravilhindo não tem ninguém também cadê este time está todo escondido tudo na base certeza e nossa o pessoal vai entrar com força aqui em pessoal vai entrar com força tem em cima já o tiro em mim tô nem vendo já vou roxando do bocubes cadê a bomba da kit o cara vai ter que passar aqui se ele quiser fazer alguma coisa aquele é de grite mínimo bolado que não tô usando mais achei taxon achei ela depois da atualização achei que ela ficou bem estranha bem esquisita mesmo e não tô usando mais nem vou dar a cara nesse meio aí que é eu quero ficar dentro do plant meu mas de pé de chateado fazendo aqui os importante será que a gente pega um daqui cara apareceu ali ó ó ó esse blitz e maravilhoso tá na 2 a tinta na 2 tô usando a barret agora linda demais cara se esse esse essa atualização foi muito top galera eu curti demais vou ficando por aqui o videozinho de sábado vejo vocês na terça-feira com sei lá com o hormônio talvez quem sabe fiquem de olho no campeonatinho amanhã não se esqueçam de assistir é se você se você não é inscrito ainda se inscreve aí para receber novas atualizações de novos vídeos minha page vai estar aqui embaixo também meu twitter quem quiser mandar mensagem pode conversar comigo numa boa twitter facebook vai estar tudo lá embaixo beleza fiquem com deus e valeu aí suas as 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 as